Você não vai Dizem que alguém ama perdoar, mas eu não vou perdoar Da forma que são como um papo doar, eu que sou competo a chorar Eu sou competo a chorar e só vou pensar por quê, porque eu não ia Não tenhas outro rio a escolher, por quê, porque eu morri Não sei quem escuta a ação Ela não vale nada, ela não vale, ela não vale Ela não vale nada, ela não vale, ela não vale Você é forte, mas nunca vai entrar É uma história com o que passar Eu vou contar o outro, eu vou matar o mar E eu sou tão mal, eu vou matar E aí Então se guardou o te deixar de ver Sabe que é que eu vou fazer Sabe que eu vou fazer Meu coração só vai falar Ale perdoa, de perdoa Depois é que eu já vai falar Não perdoa, não perdoa E agora eu vou falar Não perdoa, não perdoa A minha mãe só vai falar Não perdoa, não perdoa Não perdoa, não perdoa Não perdoa, não perdoa Não perdoa, não perdoa Agora eu vou falar Legenda Adriana Zanotto